E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra mais uma reação a gente vai escutar a música nova da Olivia Rodrigo, que se chama Good For You É o terceiro single do álbum Sour, que sai aí, acho que semana que vem E eu tô super, super, super ansioso pra escutar, então vamos, antes da gente começar vou pedir pra você já deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal e seguir a gente em todas as redes sociais, pra gente se conectar bastante aí sobre o mundo da música e também, se for do seu interesse, você pode se tornar um membro aqui do canal ter alguns benefícios em troca, como vídeos exclusivos, reações sem corte, comunidades comigo, sorteios tudo isso você pode descobrir aí na descrição do vídeo, tá tudo explicadinho E vamos lá então, vamos escutar Good For You, da Olivia Rodrigo Eu tô ansioso pra curtir a vibe, porque eu vi um teaser e já me empolguei muito Vamos lá Lembrando que a gente tem que picotar aqui por questões de direitos autorais Eu sempre falo, porque tem sempre gente que reclama Então vamos lá Baixo, pesado no começo Meu Deus Eita Meu Deus Meu Deus O que o diabo O que o diabo O que o diabo É muito foda Não tô nem falando aqui, só tô curtindo Tá muito foda Tem um. Eita, noz. Uau. Tem ponte. Obrigado. Pra ajudar. Olha isso. Ei, ei, ei. Um, dois, três, e... Ah! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Uau. 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 Uau, uau, uau. Eu não sei nem o que falar aqui, meu Deus. Eu estou em êxtase, Brasil. Eu estou em êxtase. Uau. Nossa, e a música é tão curtinha. A 2,58 e ela tem uma estrutura super incrível. Meu Deus do céu. Eu sabia que ia ter uma vibe pop rock, mas eu não imaginava todas essas nuances. Esse baixo no começo. Os vocais mais graves e, né, meio que falados com um ar de ironia, assim, de de raiva mesmo. Tem uma coisa de raiva nessa música. O refrão lembra muito Misery Business do Paramore. Tem coisa explícita aqui. Tem uma personalidade no vocal dela que tem a hora que você vê, você vê, ou escutando, você vê ela rindo de deboche. Muito, muito muito bom o building com bateria, né, depois do refrão. É muito bom. A música é muito boa. O instrumental, a letra, os vocais, a atitude, totalmente diferente dos dois primeiros singles, que já eram diferentes uns dos outros. Eu achei muito foda. Eu estou muito feliz. Isso me levou para um nível de expectativa para o álbum, assim, muito alto, porque ela diz que o álbum tem muita inspiração nos grandes ídolos dela. Todo mundo fala da Taylor, mas não falam de outros, né? Ela tem como inspiração para esse álbum a minha ídola número um, que é a Alanis Morissette. Então, assim, ela é muito novinha e eu não vejo nela aquela raiva, aquela coisa que a Alanis Morissette tinha quando ela lançou o Jagged Little Pill. Mas você vê aqui que ela não tem medo, mesmo novinha e com uma aparência de fofinha e de Girl Next Door, que ela não tem medo de botar uns palavrões na música. Screw you, fuck, blá, blá, blá. Isso aqui. Ficou muito boa a música. Nossa, eu só quero ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ela está basicamente bom para você que você superou isso tão cedo. Não é o meu caso, mas se você superou tão rápido assim, bom para você, meu amor. Beijo, tchau. Eu amei. Eu amei. Olivia Rodrigo está vindo para lacrar. E uma coisa que eu preciso falar é que se essa música for mega hit, acredito que pelo menos no top 10 ela consegue, a gente vai ter um pop rock, um 100% pop rock feminino no topo ali da Billboard, o que a gente não tem há muito tempo, mas muito tempo. E isso pode ajudar a estar rolando todo um revival do pop rock, do pop punk, com vários artistas, que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas eu não esperava que a Olivia Rodrigo, que é um dos maiores nomes atuais que estão chegando agora, fosse apostar tão rápido num single nessa vibe. Eu estou muito feliz, eu espero que bombe e que ajude a trazer de volta o pop rock para o mainstream. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam de Good For You, contem tudo para mim nos comentários. Se você curtiu o meu react, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Olivia, de música pop, de pop rock e tudo mais. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Um beijo para você que ficou aqui até o fim, e até o próximo vídeo. Fui.